Salve, salve meus aliados! Vamos para uma dica rápida aqui de Spotify, tá? Como adicionar diversas tracks de uma só vez na sua playlist, tá? Então aqui, ó, segurando o CTRL, você vai escolhendo aqui as tracks que você quer colocar na playlist, certo? E o que você vai fazer? A sua playlist vai estar aqui do lado, na barra lateral. Você vai pegar aqui e vai arrastar, tá? Vamos supor que eu vou colocar nessa playlist aqui, ó, tá vazia, ó. Arrastei pra cá, pronto. As tracks já estão aqui. Se você quer removê-las, é o mesmo esquema, tá? Você vem aqui segurando o CTRL, você seleciona todas e aperta o Delete Remove. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Tamo junto, é nóis!